Quando fica tudo fora do controle, a esquerda chama a direita para resolver o problema O Javier Miller, ele que é muito conhecido por ser o Bolsonaro argentino Ele que venceu as primárias nas eleições da Argentina E é o grande favorito para ser eleito no país Mas aqui na América do Sul, a amnésia é forte A esquerda que tá no poder de novo no Brasil E fazendo o que sabe fazer de melhor, destruir o país E o TCE sabe muito bem disso Eles que identificaram irregularidades durante o mandato do ex-governador da Bahia, o Rui Costa E acredite, uma das irregularidades que foi encontrada É uma remuneração de servidores que simplesmente já morreram Mas a crise é somente para a população brasileira Já que para o governo está sobrando muito dinheiro Isso porque o Lulu planeja gastar cerca de 200 milhões de reais Para contratar algumas empresas que devem cuidar da imagem do governo E falsificar uma popularidade que não existe